É claro, eu não escutei um pouco o outro, mas por concluir, isso é algo que nós temos que fazer um regresso. Você pode dizer que, por exemplo, eu estou calculando que o vestuário atual está usando placa de loto para defender o mês. Não vai com um professor que está cobrando mil florins por hora. Isso é demais caro para o professor. Então, não se manda via a prensa algum senão para nós que, na hora que isso se muda, o governo está procurando para cada membro de vestuário paga o gasto de abogado. Nós temos um acto de sem-vergüenza para usar a placa de deporte para defender o mês. Então, nós temos que fazer um regresso para sempre. Nós temos que calcular o vestuário. Nós temos que fazer um estatuto. Talvez até o vestuário que o professor vai inculcar o estatuto que vai passar no dia 19 de outubro. Então, nós temos que fazer um regresso depois que nós temos que perder a eleição. Não, nós temos que dizer que o 28 de juli, o vestuário tem uma decisão para dar de Stefano Wernet e autorização. Então, nós temos que fazer um regresso e dizer que o abo também vai caminando e caminando aqui para mudar o estatuto. Então, o 28 de juli, ela tem que fazer um regresso para o vestuário. Ela caminando e processou aqui. Então, o 19 de outubro, ela passa diante de notares. Mas, nós temos que fazer um estatuto. Nós temos que fazer um regresso no dia 4 de dezembro. Mas, nós temos que fazer um regresso para vocês. Nós temos que fazer um regresso para vocês. Nós temos que fazer um regresso. Agora, nós temos que fazer um regresso. Agora, nós temos que fazer um regresso. Então, o 29 de outubro de 2017, que está praticamente um ano depois da eleição. E agora, ela passa diante de notares. Durante o, no final do momento. Então, nós temos que fazer um regresso. Obrigado.